Assista neste vídeo do curso Active Presenter. Exemplo de como salvar um projeto pronto, com outro nome, e reaproveitar seus slides, sons, efeitos e outros. Economizando assim tempo, em vez de ter que fazer novamente os mesmos trabalhos. E também, quais resoluções de tela, usarem seus projetos de vídeos. Aula 5 Bom, então, antes da gente continuar e editar aquela captura da aula passada, hoje nós vamos fazer algo diferente. Por exemplo, vamos ver aqui as definições que eu já modifiquei as fotos. Eu vou selecionar as fotos aqui. Todas elas estão 1,280 por 720, que é o tamanho recomendado pelo YouTube. Que é essa linha verde que está aqui, ó. A tela tem 1,366 por 768, que eu estou gravando aqui no Active Presenter. Então, vamos ver essa diferença, ó. Diminuir aqui, ó. E vamos abrir aqui o site. Esse vídeo aqui, como ocultar unidades, ó. Ele é tela cheia. 1,280 por 720. Mas eu tenho feito projetos de 1,366 por 768. Esse outro canal que eu tenho aqui é um curso de inglês, ó. Eu faço uns vídeos pequenos. Ele tem 720 por 576. Fica esse tamanho de vídeo aqui, ó. Então, na próxima videoaula, nós vamos abrir as versões 7 e 8, que dá para a gente importar slides de outro projeto. Na versão 6, a gente abre e copia. Ou a gente salva um projeto com outro nome, que também é bem prático, que é o que a gente vai fazer. Ah, então eu preciso fazer aqui a próxima videoaula, que é a aula número 12. Vamos fechar aqui, ó. E vamos abrir a pasta fontes 12. Eu já salvei esse projeto aqui, número 12, ó. Eu já salvei esse projeto, número 12. Mas, na verdade, ele era, acho que, número 9, não me lembro. Então, eu vou encerrar essa gravação aqui do Active Presenter. 1,366 por 768. E nós vamos gravar no Ocam, 720, 1280 por 720. Então, eu encerro uma gravação. Antes de eu encerrar, eu já começo essa, ó. Então, vamos começar esta gravação aqui, ó. Já está gravando. Vou diminuir a tela. Olha lá, ficou vermelho aqui, está vendo? Está gravando nessa configuração. E vamos encerrar esse projeto aqui. Essa gravação, ó. Já não está aparecendo aquele pedaço do lado direito ali do desktop. Vamos encerrar, ó. E vai abrir. O Active Presenter na versão 6, ó. Ele já colocou lá dentro. Ó aqui, ó. Está vendo a diferença? Bom, então, esse projeto aqui a gente deixa salvo. Que nós vamos aproveitar o projeto do curso de inglês. Que é esse aqui. Então, eu vou abrir esse projeto. E fazer algumas modificações nele, ó. Por exemplo, era o 9. Eu já fiz. Eu já tirei o som. Eu preciso substituir o que tem aqui, que já está pronto. Eu só substituí as... Os textos. Os textos. Mas essa parte de baixo aqui já está inteirinha pronta, ó. A partir da metade do vídeo. Está inteirinho pronto, ó. E essa parte, esse vídeo. Esse curso, ele tem legendas que já estão todas sincronizadas. Então, você vai ver que é bem prático. Eu salvei o projeto 9. Com esse título aqui, ó. A lição número 12. Então, vamos fazer. Para a gente entender o que tem que fazer, ó. Eu preciso trocar nesse projeto. Esta primeira foto. Eu tenho que pôr a 12. Olha lá. Eu tenho que pôr a 12. E eu tenho que trocar essa foto aqui. Que eu também tenho que pôr a número 12. Seleciono a foto. E põe a 12. Porque se tiver que construir tudo de novo aqui. Demora duas horas. Mas, aproveitando um projeto pronto. Demora uma hora só. Então. Bom. Então, o que eu preciso fazer aqui? A primeira coisa. Eu preciso pôr o som. Da lição 12. Vou selecionar esse aqui. Vou na aba Anotações. E vou pôr um áudio. A lição número 12. Nós vamos trocar só os dois primeiros. Porque senão fica muito grande o vídeo. Então, esse aqui, ó. Ele já está configurado nesse tamanho. Inclusive, na própria legenda. Vamos tocar aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou partir o vídeo aqui. Corto. E ponho no segundo slide aqui, ó. Pass. Ele já começa no 1 segundo. Aqui, ó. Ele começa a falar em 1 segundo. Aqui, eu já vou acertar, ó. Eu trago um pouquinho para cá. E vou deixar esse tempo. Assim. Agora, aqui, a gente vai substituir. Deixa eu tirar isso aqui. Os textos. Que esse texto aqui é da aula 9. Nós vamos fazer o texto da aula 12. Então, você vai ver como que é prático, ó. Eu abro o bloco de notas. E já vou começando a trocar, ó. Cabe uma linha. Que é esse aqui, ó. Troquei a primeira linha. Agora, a gente troca a segunda. Essa segunda vai dar uma diferença. Porque ela é maior ali, né. Essa aqui, ó. Como não vai caber. Eu já estou vendo que não vai caber. 4. Porque essa está melhor. Eu vou deletar essa segunda aqui, ó. Pronto. Eu deleto essa segunda. E vou colar aqui, ó. Porque ela vai subir um pouquinho. Então, eu clico lá dentro, ó. Deixo a primeira. Ou a segunda letra. Para aproveitar a fonte. Pronto. Ele subiu um pouquinho. E agora eu vou pôr a terceira. Pronto. Isso aqui vai caber nesse slide. Vão caber 3 títulos. Tinha 4. Mas você imagina se eu tenho que fazer tudo de novo. Esses slides aqui, ó. Configurar. Pronto. Coloquei. Agora aqui tem outra coisa, ó. Eu tenho que subir esse um pouquinho. Ou eu posso subir por aqui, ó. Digitando. Subir o topo. Posso subir mais um pouco, ó. Esse também eu vou subir por aqui. Ou posso ir com o mouse. Eu vou pôr 190. Pronto. Quando ela fala, eu ponho na cor verde. Quando ele fala, eu ponho na cor azul. Então, eu preciso modificar isso aqui, ó. Por exemplo. A primeira fala é dela, ó. Ele. A primeira fala é dele. Então, eu posso selecionar tudo aqui. Venho aqui e já coloco esse azul. Agora ela vai falar. Eu vou pôr verde. Então, eu seleciono tudo aqui, ó. E ponho... Este verde. Pronto. Essa outra é a terceira dele. Eu já corto e ponho no terceiro slide, ó. Pronto. We can go to a nightclub, if you wish. Pronto. Seleciono aqui. Recorto. E passo depois a modificar. Vou salvar aqui, ó. Passo a modificar estas linhas que vão ser as próximas. Eu vejo quantas cabem. Pois bem. Então, era para você ver que dá para salvar com outro nome. Aqui eu preciso acertar o tamanho, ó. Deixa. Eu deixo bem justo aqui, ó. Agora, aqui também tem outra particularidade, ó. Eu posso modificar aqui, ó. Vamos supor que eu queira colocar isto aqui amarelo. Eu não preciso clicar lá dentro para selecionar. Eu venho aqui no home, ó. E posso colocar por aqui, ó. Um amarelo, ó. Outra coisa que dá para fazer também, ó. Dá para selecionar uma parte do texto. Mudar o tamanho da fonte. Ó. Esse aqui já estava 36. Vou pôr 48, ó. Posso pôr bold. Posso modificar. Essa cor aqui, ó. Só essa cor, ó. Então, numa legenda, É um texto rico, ó. Dá para modificar dessa maneira. Então, eu vou salvar esse projeto. Depois eu termino ele. Então, Viu como é que a gente fez isso? Nós pegamos um projeto número 9. E salvamos como número 12. Assim, ó. Eu vou fazendo todas as aulas bem mais rápido. Eu pego 3, 4, 5 de uma vez e vou modificando. Ó. Esses aqui eu ainda preciso fazer. Mas já tem um projeto salvo, ó. Que eu salvei o projeto 9. Então, na próxima videoaula, nós vamos abrir o... As versões 7, as versões 8. E nós vamos ver as definições de vídeo sugeridas pelo YouTube. Porque quando a gente tenta... Vou te mostrar aqui para já adiantar. Na resolução de vídeo. Quando a gente tenta ajustar a resolução. O tamanho recomendado para o Windows 7 aqui, ó. É um 3,66 por 7,68. Quando você reduz o programa. Quando você diminui o programa. Deixa eu abrir aqui o... Deixa eu abrir uma foto aqui do Active Presenteiro aqui. Aulas. Vou pegar essa foto, ó. Que está com 1,280 por 720. Vou editar. As letras aqui, ó. As fontes ficam perfeitas. Mas se você redimensionar essa imagem aqui. Vamos redimensionar 80%. Elas ficam distorcidas se você... Redimensionar uma imagem. Mas se você redimensiona o programa, ó. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Se você redimensiona o programa, ó. Ele tem um outro tipo de... Deixa eu abrir isso aqui. Se você redimensiona o programa... Vou pôr ele aqui, ó. Menor. Vou trazer ele assim. Ó. Se você redimensiona... Ele tem outros recursos, ó. Para ir deixando a letra certinha. Para não deformar. Se você puser aqui no Windows, ó. Se você puser aqui no Windows. E puser... 1,280. E aplicar. Observe essas letras aqui. Que elas não vão ficar muito nítidas, ó. Aplicar, ó. Está vendo, ó. Ela já está um pouco distorcida aqui, ó. Mesmo trocando a fonte. Mesmo... Eu vou manter essa alteração aqui, ó. Mesmo trocando a fonte. Principalmente as do desktop, ó. Ó. Elas ficam bem diferentes aqui, ó. Eu vou voltar a configuração. Você vai ver a diferença aqui, ó. Então, esse computador não suporta 1,280. Estou recomendado esse aqui, ó. Vou voltar lá, ó. Está vendo que ele está até em bold ali, né? Está em negrito ali. Eu vou aplicar, ó. Olha como a letra está melhor. Manter alterações. Ok. Fecho aqui. E olha aqui a diferença, ó. Ela está bem mais nítida. Bom, então, até a próxima vídeo-aula. Vou encerrar a aula aqui agora. Está com 11 minutos. Assista também ao próximo vídeo neste canal. Versões 6, 7 e 8. Analise qual delas é a mais indicada para seus projetos. Quais são as diferenças, recursos e ferramentas? Aula 6. E aí? Gostou do vídeo? Então, por favor, clique o botão gostei, e se inscreva no canal. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais, como Facebook, Instagram, ou WhatsApp, Twitter, e para seus contatos de e-mail. Obrigado. Narração, ttsmp3.com, freitext to speech and text to mp3. Aula 6. E aí? E aí